Bem-vindos ao C.C. do Sinistro. Olá. Todo mundo veio para a entrevista? Eu também. O que você dirige? Eu tenho uma bicicleta jato. Já pode entrar, Sr. Gru. Ah, que bom. Ótimo. Vamos nós! Distintos vilões, eu me chamo Gru. Parece que estou falando muito alto, embora a distância entre nós não seja justificativa para isso. Você acha realmente que uma criancinha pode ser um vilão? Sim, eu sou muito malvado. Nem pense em mexer comigo. Volte depois que fizer alguma maldade que me impressione. Ele pegou a pedra! Olha lá o ladrãozinho! Go, go, go! Cuidado! Cuidado! Otto, leve a pedra para o escuderijo. Eu vou distraí-los. Illumination apresenta... Deixa comigo! Em julho... Esse é o melhor dia da minha vida! O garotinho aqui acabou de roubar uma coisa dos piores vilões do mundo! Hora de atacar! Agora eu serei um super vilão! Eu só preciso do Otto. Onde é que está Otto? Sim, 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 sim! Eu não posso parar de ir na puta! Você está querendo me enganar? Otto, cadê a pedra? Uh, biga história! Porca a Dondro, quando ele pari-pari-mener... Ele vai com o pai que berguer... Ah! Ah! A papicuarel! Ah! Oh, não! A partida! A bola! Passa, ele é um... Não é todo o estupado! Ah! Ah! Machu! A gueta! Ah! O papagato! Palenco! Ah! Ah! E lá! A punela! Oh, lá, lá! Ele é belo belíssimo! Lá, aqui eu estou! Tupíssimo, não? Hum, está dizendo que trocou o meu futuro por uma pedra de cimação? Sim! Minions 2, a origem de Gru! Eu não quis assustar vocês! Falem, cadê o Gru? Em Júlio nos Cinemas!